É isso aí meus amigos, hoje aqui ó, aquele videozão bem bacana, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte aí dos nossos amigos do Instagram e olha o que a gente tem aqui hein, produtos aí que você costuma ter aí em casa. Vamos lá, o que a gente vai falar aqui? Do nosso limpadorzinho de para-brisa né, o esguicho né, aquele negócio todo. Se eu posso utilizar alguns produtos ali que não irá danificar a lataria, não vai manchar aquele negócio todo. Vamos começar aqui com um produto próprio para isso, foi o que eu tinha aplicado lá no nosso Golfão, né, esse daqui é um produto que na especificação diz né, que não mancha vidro, que não mancha lataria, é um produto específico. Ah Douglas, mas esse daqui é um detergente comum, beleza, mas diz aqui que não mancha. Temos aqui um limpa vidros, muitas pessoas utilizam limpa vidros aqui. Douglas, é errado usar isso daí? Você pode usar, nem que seja ali um pouquinho, tá? Não exagera muito, porque quando você for utilizar o esguicho né, pode dar muita espuma, enfim, aí o carro fica no sol, pode manchar. Se você usar só um pouquinho, ele vai fazer a função né, de remover um inseto que ficou preso ali, alguma fuligem, alguma sujeira, ele vai fazer a função, beleza. Detergente Douglas, muita gente usa detergente, muito comum, muito comum botar ali um pouquinho de detergente, é errado botar detergente, desde que seja pouco. Se não, quando você utilizar ali o esguicho, vai dar muita espuma e se tiver em contato com o sol, ele mancha. E logo a gente já fala aqui, desse anti-embaçante que é utilizado no vidro pelo lado de dentro, especialmente se o seu carro não tem ar-condicionado, beleza, funciona muito bem. Ele vai ser bem útil para você aí, não tenho nada, somente água. Nesse caso aqui, eu vou aplicar, para mostrar para vocês que pode né, aplicar e na quantidade correta né, mínimo, eu faço assim, beleza. Se você for aplicar mais, não tem problema, mas eu só vou aplicar isso daqui ó. Pronto, somente isso. Fiz um vídeo há muito tempo atrás, já tem muito tempo, utilizando ele e mostrando a eficiência. Deixa o pano bem umedecido. Tá bom. E eu vou aplicar aqui só, do meu lado, tá. Que eu quero ter certeza se vai dar certo. Vou aplicar só aqui do meu lado. Não vou ligar o ar-condicionado, esse tempinho de chuva assim, é bem propício a embaçar. Né, vou deixar até o vidro fechado, porque se o calor tiver maior aqui dentro, aí começa a embaçar. Então. Galera, olha só, vou até parar o carro aqui, turma, porque senão vai ficar até perigoso. Galera, olha o resultado. Deixa eu parar aqui. Foi o que? Uns 5 minutinhos andando. Olha isso daqui, turma. Olha como é que tá embaçado. Olha como é que tá embaçado o lado de cá. E aonde eu passei, não tem nada. Até aqui, ó. Olha como é que tá embaçado aqui, ó. Show de bola, né? Show de bola. Realmente funciona demais. Se o carro não tem ar-condicionado, eu recomendo bastante. Ele não é um produto muito caro e funciona muito bem. Pode ser utilizado também em retrovisores, tá? Pode ser utilizado também em retrovisores, porque ele não sai muito fácil, tá? Utiliza no vidro traseiro, ali nas laterais. É muito útil. Valeu? Então, se vocês já gostaram dessa dica, vou deixar aquele like. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.